Música Olá meus caros e bem vindos a parte final de MaxPN3 Caio, por que a demora? Então, vou explicar rapidinho pra gente não enrolar A Steam, ou a Rockstar, não sei, desligou o MaxPN3 do Games4Windows Live, graças a Deus Mas com isso perdeu seus saves, e também a Games4Windows Live não salva seus saves na cloud Então, na nuvem, né? Então eu perdi o save e tive que rejogar desde o começo Então hoje, basicamente, eu fiquei o dia inteiro jogando MaxPN3 e só recuperei meu save Deu um trabalho do caralho, mas foi E o MaxPN, por alguma razão bizarra, tá de colete, não me perguntem por que Vamos continuar, essa é a parte final Eu acho, e o jogo tá mais difícil que o normal, tá? Só pra avisar Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que tá acontecendo, mas o jogo tá mais difícil Eu acho que eles mexeram Teve um update no jogo, de 30, 40 megas E algumas coisas ficaram diferentes Principalmente a dificuldade Os caras tão com uma mira muito filho da puta Eu só morro de headshot Presta atenção Eles tinham sua armadura de corpo Eu tinha minha Caralho Caralho Os primeiros vídeos estão a 30 quadros per segundo Esse aqui está a 60, então as tias vão ver A diferença Puta que pariu Tem alguém vivo, tem alguém vivo Tem você vivo Não por muito tempo Caralho, velho Ok Calma Alguém tem bala pra me dar É só ver Acho que não Então deve estar paradinha aqui Então, o jogo Sem dúvidas É, manda seu corpo Ah, pedi arrego agora Eu vou virar as costas e ele vai me matar Te garanto isso Tá fechado Eu vou tentar não ficar enrolando Que nem nos outros vídeos que eu ficava olhando Cada santo canto que tinha no jogo Me chama disso Por que eu tô de coletice? Decker e Glockmeyer Tão tomando o seu pedaço de carne E vendendo no mercado Agora eu estava vindo Para o meu O meu É o meu Oh, caralho Sempre, né Tomar uns painkillers Isso aí Cara não morre, velho Cara não morre Voa, Max, voa Onde? Cadê os caras? Cadê os caras? O Max voa Sem os pés Onde tem mais gringo? Para ele É, para o Max Todo mundo é gringo, né Opa Garmas pesadas Nunca me cansa A dublagem do Max Pannaker Bizarra O limite Cara, essa parte é difícil Que eu tô ligando Pra vocês terem uma ideia Eu tive uma puta dificuldade Na fase da favela Ela tava muito difícil De jogar Esse cara não morreu, velho Ei Vocês americans Ame a interferir Em coisas que você não entende Oh, eu entendo Ainda Quero Quanto estúpido pode ser um homem? Você sabe o que você está fazendo?! Eu não consegui pegar um golpe direto. Eu precisava de ser criativo. Foi uma espécie de arma, porque o cobre foi muito bom. Eu não posso pegar você. Ah, eu vou morrer mais 35 vezes Vou até ver Vai, desce Oh, caralho, porque você está em pé, Max? Nossa, cara Foda, mano Ai, que biscozinho do inferno Ai, o jogo fica atirando minhas Minhas armas e tal O que mais? Aqui embaixo só tem um maluco, né? Deixa eu passar daqui, peraí Vou lá pra cima Ah, tá, peraí Não tem jeito mesmo, peraí Aqueles cilindros de cilindros parecem meio lousos Foi valeu um golpe Foi Foi Para de... Ah, é só comigo, viu? Vou morrer, faz favor Porra, meu Ai, 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 ai Sério mesmo que não foi? Eita, um tiro na cara e você fica só tonto Ou morre mesmo He, he, Max O fodão dos fodões Isso foi o passkey Tudo 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 Você, meu amigo? Let go of him, Max. There's a good fellow. Well, well, well. Victor. I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max. I just want to say thank you for all your hard work. For my family. And for cleaning up that horrible mess with the Cachá Preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just fritter it away. Becker, take his gun. They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! This is Max. A card in the bag. There's a card in the bag. and, well, they're a sex club. My delusions of disguise lasted around two seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards. Now that I needed to check in. Come on, bastards. They were out. They were out for me. I've been out for the treasure. Now that I mustеров. Oh, no people! Here you go. Search for the treasure! You must be out for the treasure! You must be out for the treasure! Free their treasure! You must be out for the treasure! Two days! Aff, o vidro é a prova de gordos gringos Deixou um cara com a olho Maravilha Então, cara O vidro é a prova de gordos Não sei se você viu Caralho, velho Vou ficar concentrado Porque, ah Nossa, sério Como eu odeio Essa mira, mano do céu Não tem outra arma, qualquer outra arma Deixa eu ver Acho que eu vou de dual mesmo, foda-se Aqui, aqui, aqui É a mesma arma, cacete Droga, droga, droga Não, não Pega os artigos de volta, pelo amor de Deus Aí Parabéns pra mim Não consigo ver, pô Não consigo mirar, cara Deixa eu morrer logo aqui, né Faz de novo Ok Menos um O negócio é ficar plank não retardado aqui, então Ah, aquele cara tá atrás do vidro, né Ah Que mais Ah lá, o cara lá Aí tem esse Que vai Pronto Pá Ih, só começou, viu Sem bala, sem bala, sem bala Aí eu vou lá e ganho essa arma Maldita Aqui Puta, cê do aeroporto, cara Vou sofrer horrores Isso aqui, cara O que tá acontecendo? Vai Foi Tem mais gente viva? Pelo amor de Deus, isso que não Tem mais um Foi Ai, meu Deus Como eu odeio essa arma, cara Não dá pra mirar direito Eu acho que é de propósito, né Pra eles tanto faz, eles são NPCs Ah, essa é a pistola do Panamá Uou, desvia, Vax Isso Opa, uma que não tem Toma Seus gringos de merda Os caras de Beco Ele e o Victor Tivemos um aeroporto privado Para ir com o seu Arme e o seu Jete privado Pegou o revólver Toma umas pílulas do dia seguinte As portas Lutam na direção Do principal terminal Vão chacar os banheiros As vezes tem uns tem Pinkkiller aqui no chão Não, né Não O que eu esperava, né Olha, ele se escondeu, cara Ah, velho Max, Max, Max Eu já disse o quanto que essa missão aí quer Acho que palavras não Não demonstram Tipo, se eu não usar Blood Time Não dá O cara lá se escondeu Então tem um cara ali Pelo menos é isso que eu enxerguei Aqui Um demais Um demais Um demais Mais um lá Não foi Caraca Pulou, 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 pulou Aí tocando musiquinha Claro Para dar aquele flag gostoso Hum Eu nem ligo mais Toma o cara lá Pronto Toma essa pílula Toma Onde Uou, 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 uou Não demais, não demais, não demais Cara, nem sei de onde tá vindo Cadê? Ah, tá Alas Morre Morre, cara To fudido Ah, morri, claro Eu devia parar de ficar pulando em áreas Puta, de novo, velho Que pariu, viu Não consigo ver ninguém, muita tranqueira Se eu ficar parado eu me fodo, se eu andar eu me fodo Cara, essa fase é brutal, velho Bem, é o último capítulo, então faz sentido ser difícil Mas é absurdamente difícil Podem que eles tem capacete, então não é nem um tiro por pessoa Tipo, vários por pessoa Onde? Nem sei se precisa matar todo mundo, mas, né, vamos lá Deixa eu sair do, deixa eu sair de campo aberto, vai Tentar seguir Aí eu tento pegar as balas desse cara Oi? Alguém me acertou pra varia Tá, vamos com calma Nível extremo, vai Ficar aqui mesmo e que seja, vai Quem for enxergando, vou matando Pronto Vou pegar um cover e vou grudar aqui até Até nego ficar matável Tenho tempo, relaxa Vamos lá Um cara lá atrás e... Pronto E aí Um cara lá em cima E o cara daqui de cima Beleza 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 Só a galera pica das galáxias aqui Tá vivo ainda? Tá viva ainda? Porra Merda Merda Caraca, mano, corre, corre, Max Não tem bala aqui, né? Não Se eu for por lá Aí eu vou por cima Melhor ideia é isso Vão os caras lá Oh, cacete Não posso pegar cover aqui? Que putaria é essa, hein? Pronto Au Ó, esse cara O jogo tava lá embaixo Tem uns malucos ali em cima, cara Mas Morre, cara Olha isso, velho Tô tentando Caramba Pode que eu não tenha granada Acreditem ou não O Max não pode tacar granada Por quê? Sei lá, Max Aonde? Galera lá Uou, velho Será que tem gente aqui, velho? Vai, desvia, Max Aonde? Sai Tá vivo ainda? Ah, morreu Essa galera de pistola aqui Qual é? Ah, tá Ufa Bora Fala sério Ah, puta que pariu Verdade Vai, Max Missãozinha final aqui A cabreira Droga Desvia das balas Isso Isso Vai vir uma galera aqui de cima Deixa eu só pegar um cover Quer dizer, vai vir uma galera lá de baixo Melhor falando Vai começar a cara da mistura Vai começar Eu não consigo falar, cara Tanto ficar concentrado Tá foda Se eu não pegar essa pistola Fodeu Caiu concentrado Aqui já vai ter gente Pra piorar minha vida Olha só Eu posso ir por dentro Dos vagões Tem muita cena de Matrix Aqui, né, cara? Pula Onde mais? Onde mais tem gente? Tem gente Olha o cara Não é o último Tchau Não é o seguinte Não parecia que Não havia trams Deixando até que o poder Estava na Tem algum Pink Hiller aqui? Tem misericórdia jogar, obrigado Sem nex, você é realmente muito bom apertar botões Provavelmente os dois, cara Meu Deus Foi? Foi Mas acho que tem alguém viva ainda, hein Só acho É claro Tem gente Droga Vem aqui, vem Hora de fugir Outro cara lá Acredito, cara Pegar uma dual de revólver Minha metralhadora favorita Foda, a gente sumiu por varia Cara, te juro, véi Esse jogo não quieta o facho, cara Foda que você não consegue enxergar direito quase porra nenhuma Né, né Vocês viram? Tipo Oh Você morreu Basicamente é isso que aconteceu Opa Só vou atirar se eu ver alguém Vou ganhar embala do além Ah Vai Vai Que pariu Isso é pra me fazer de trouxa Isso é pra me fazer mais de trouxa Isso também Toma Toma Todo mundo queria um ticket para o Max Payne Express Pode tentar, vai Eu espero, relaxa, sou paciente Pronto Como é que você matou todo mundo na cidade, né E foi uma verdade boa Como é que você matou todo mundo na cidade, né Vamos lá Senhoras e senhores, Max Payne Com certeza Oh, se vocês encontraram um cara mais fudido e foda que ele, me avisa aí que eu quero conhecer, tá Tira no saco pra, né Aquela ali aliada na tensão Pega a bala, pega tudo, meu filho, que você tá fudido Isso é meu parado Isso foi meu parado Isso foi meu parado Isso me levou Me levou até o coração Becker e os gimpos estavam em todos os lugares Então ele e o Bronco devem estar perto Isso é meu parado Isso é meu parado Isso é meu parado Isso é meu parado Sim Isso é meu parado Isso é meu parado Cara, o script desse jogo é muito bom É que eles estavam Eles estavam Esquivando a arma de seus filhos ricos Isso, né? Carrega a arma. Cara, que cara chato esse velho espelho. Vamos lá. Compensa muito mais você... Dar tiro de pouco em pouco do que... Opa! Merda. Caramba, hein? Muita gente, cara. É muita gente. Carrega, Max, carrega. Continue... O que você está procurando? O que você está procurando? Essas granadinhas aí. É isso, mano. É isso, mano. Cara, chato, velho. Vai, Max, vó. Pega a cover de novo, caramba. O que você está procurando? O que aconteceu? Não, não, não. Não, não. Você estava jogando no outro lado, Sr. Vain. Não, não, não. 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 Pronto. Max é impossível, cara. Meu Deus. Meu Deus. Isso aí, Max. Isso aí, cara. Isso é foda. Isso foi tudo. Foi quase terminado. Então, eu acho que eu deveni o que eles queriam me ser. Um atalho. Um atalho. Um atalho com uma arma que põe em outros caras. Um atalho com um atalho com um atalho com uma das pessoas. Isso foi o que eles pagaram, então, no final, isso foi o que eles tiveram. Diga o que você quer, americans, mas nós entendemos, capitalismo. Você compra a produtividade e você percebe o que você pagou. Tchau, Becker. Sério, se isso aqui é a diversão de logo que você jogou, cara. Passem do lado! Não sei quanto mais podemos tomar. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos nos matar! Ah, cê, cê, cê! Isso quase termina. Pronto Tô falando, cara Não! Assocule! Aаша carreira está a conflável. Mas vamos agora! Aaaa! Aaaa! Isso é tão cerca! Porra? Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. You know I'll walk. You'll walk with a LIMP! Ah! 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 An mandate of the astonishing Morgan Harvesting scandal, the 55th Battalion of the City Police's Special Forces unit who have been implicated in human trafficking has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Victor Bronco, the politician at the center of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found hanged in his police cell. It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say all investigation is not doing. Local justice! Local residents expressed outrage as they have been let down by both law enforcement and city leaders. And now, your local forecast. Boy, it's dark in some places, but it's sunny everywhere else. Over to Marisol with the weather. And now, your local forecast. And now, your local forecast. And now, your local forecast. We will see you on the next episode. We will be in time. I have a cuirinha trilogia, so if you don't know, you will go to the end of the series' trilogy, now we will be in the next episode. Next episode, Max Payne 1, 2, 3. If you'll know, if you'll see a lot of magic spank, I'll do it. Yeah, kind of the game is really good. But, the place is a weird place. There are things that don't make sense, but, liberality criativa, right? It's a super foda. Rockstar goes very well. So, guys, next time to see you on the next level of Max Payne and next time to see you. I'm pretty happy that you'll have finished this game. Falou gente, tchau